Cê tem cigarro aí, meu filho? Opa! Aí meu, aí meu, aí meu! Tem cigarro aí? Cigarro! Tem cigarro aí? Ô gente boa! Ô gente boa! Tem cigarro aí? Cigarro! Tem cigarro aí? Aí véi, véi, aí véi, aí véi, aí véi, aí véi, aí véi, tem cigarro aí? Cigarro! Tem cigarro aí? Terezinha! Tem cigarro aí? Cigarro? Tem cigarro aí?